e novamente aqui o portal sb notícia agora está na rua carlos guilherme foster olha a semana passada caiu um palio aqui na noite viu olha só a cratera será que não tem nenhum autoridade aí municipal vereador ou prefeito vice-prefeito que possa vir ver essa situação aqui na verdade eu havia falado de três décadas são quatro décadas que estão vivendo essa situação aqui né e aqui fica no bairro cruzeiro do sul né e a rua carlos guilherme foster com o cruzamento jornalista cândido prado se canalizar aqui acaba o problema né fazer uma canaleta mas ó é isso aí convido os vereadores aí para mim fazer uma visita aqui neste local e que que não pegue carona e que venha fazer o serviço né que venha mostrar solução e que ajude também o prefeito vice-prefeito né pegar carona é fácil né pegar foto e protocolar mais você tem que vir daqui ver a situação o quanto as pessoas sofrem com isso isso vale para todos né adianta fazer barulho tem que ter solução e olha que nem ex-vereadores conseguiu resolver esse problema e nem vereador atual também está conseguindo por que será essa é a pergunta que o portal sd notícia faz né e é vários veículos já caíram aqui olha só o tamanho do buraco vou tentar entrar por aqui é meio de risco né ó eu tô entrando esse é o buraco e é grande hein quer dizer que reduz também a rua fica bem menor né passa um veículo meio e na verdade foi jogado muito cascalho e na verdade foi jogado muito cascalho nessa rua aqui eu estou dentro dele mas olha como que é é uma pedra diferente dá para trabalhar artesanal aqui também e aproveitar ela e fazer a canaleta né mas é isso bem na esquina onde foi o motorista amanhã pode ser você também né que possa passar por aqui e ter esse problema e olha para andar aqui tem que ser a cavalo viu tração das quatro rodas tem uma rua lá que tá feia ali papai tá feio também é tá vendo até as crianças sabem o problema que existe impossível os nobres vereadores não vir aqui aos bairros né com todo respeito ou às vezes não conhece os problemas que o Beira Rio Cruzeiro do Sul né Pinheirinho e outros locais se a gente for ficar passando todos os problemas a gente vai ficar 24 horas na rua mas é isso olha o tamanho aqui ó 3 metros quadrados aqui ambulância nem sequer se passar aqui fica né eu acabei de falar com moradora e é falou que desde quando moro aqui 40 anos e olha que a prefeitura tem bons profissionais bons engenheiros né talentosos que às vezes trabalha amarrado né aquele bendito bate carteira né os vereadores às vezes tem projeto pra isso mas muda isso e vai pra outro local mas fica aqui ó o registro aqui também e convidando aí o senhor Felipe Sanche o vice-prefeito pra vir acompanhar e mostrar aqui também né eu sei que você é uma pessoa atenciosa e gosta do trabalho certo né então que por favor que possa vir aqui na rua Carlos Guilherme Foster de frente ao número 206 fica o registro então pelo portal SB Notícia e vai pra lá e vai pra lá e vai pra lá